Música Meu nome é Elisa Ponteira, tenho 54 anos, sou auxiliar de pesquisar no Chile e o meu sonho seria uma viagem ao Egito. A minha vida é uma viagem ao Egito, de todos os momentos, tudo o que tem a ver com as histórias egípcias, às vezes tem muita coisa. Aí eu ia te falar o que eu senti, o que eu fiz perto, aí era o... A gente foi muito importante, pois eu ia viajar para o Rio, visitar outras coisas, mas a minha viagem é específica e é que eu cheguei no Egito. Música Música